Este cilindro tem duas partes escuras, e bem no meio parece que está preto. Você tem a impressão de que há uma divisória aí, mas não há. Tanto é que a gente joga a bola e ela passa por aí como se nada houvesse lá, e nada há. Veja, Douglas, por que que quando eu olho por fora eu observo isso preto? Isso tem a ver com o fenômeno da polarização da luz. A luz é uma onda transversal e por isso pode sofrer um fenômeno chamado polarização. Podemos ter vibrações em várias direções, mas quando passa por um determinado filtro, as vibrações vão passar numa única direção. Se a gente colocar dois filtros perpendiculares entre si, a gente consegue fazer a onda ser aniquilada, porque em um só passa na vertical e no outro só passa na horizontal. Quando você observa, um dos lados tem um filtro numa direção e o outro lado na outra. Nessa região do meio, a luz não consegue passar.